Eu tenho um amigo que caiu num golpe do Pix esse final de semana, comprando pack de nudes. Putz. Ele foi comprar um pack de nudes de uma Instagramer. Eu só conheço uma pessoa. E veio uma pista daí. Não veio nada. Eu só conheço uma pessoa que teria a possibilidade de estar nessa organização. E ela se chama Arthur Daniel Gubat. É óbvio que foi tu que caiu. Certeza absoluta que... Cara, tu não tá entendendo. Cara, não, tu é... A Soterice tá sendo um show. Não, não vem com essa. Não vem com essa, não vem com essa. DJ Arthur com o MD, loucão. Doideira. Três dias acordado. Não e o MD sem querer. É, sem querer. 500 anos de noite o cara ainda cai nessas aí, né? Foda. Não, meu, é sério. Não, não fui eu cair. Não fui eu cair. Foi uma pessoa mais velha. Eu não posso falar. A gente conhece? Conhece. Conhece, não posso falar. Ele caiu num golpe disso aí. A menina mandou mensagem, ofereceu. Não, pois é. Não, eu vendo packs. Aí ele meteu. Não, quanto é que é? Não, é 80 no Pix. Ele, pô, 80 pila, velho. O barbado, só a boneca do banco manda o fácil. Aí mandou. Me manda o comprovante, amor. Aí ele mandou o comprovante pelo Instagram ali. Não tá mais. Terminou. E você foi. Sumiu a foto. Ficou só o cinza, o boneco cinza do Instagram. Vai. Você foi a conta. Dava pra ter ir na Giovanaço. Dava. E é na Giovanaço tomar uma cerveja. Não dá mais. Não dá mais. Não dá. Ainda dá. Tem 80 pega ainda. 80 pega. É no dinheiro. Tu toma uma ceva só. Não, agora dá no pico também. Dia de semana tu vai lá e toma uma cerveja. Com 80 pila. E há 10 mais anos atrás era 19 pila. Não come picanha. Às vezes. Come maminha com alho. O cara não precisa. Vazio. Sabe que uma vez eu fui numa dessas. Linguiça. O cara chegou e falou assim, ó. Maminha. E eu olhei pra carne e olhei pro cara e falei. Cara, isso aqui é picanha, né? E aí ele falou. Não, é maminha. E me deu uma piscadinha. E saiu. E aí depois. Tá, conta. Não, é que às vezes a gente compra. Mas a gente não pode falar que é picanha. Senão o cara vai sempre querer que seja picanha. Então quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. E é maminha. Mas tava naquela rodela de picanha? Tava. É que sempre é. É que dá pra fazer o contrário. Mesmo a maminha vem nas rodelas de picanha. Só que ali era picanha mesmo. Tu via que era picanha. Eu não gosto de maminha. É uma das caras que menos me agrada. Às vezes compra picanha, às vezes mais barato do que uma maminha. Dependendo de um lote, alguma coisa aí dessas. O Alcemar tinha maminha. Agora ele não tem mais. Ele emagreceu. Aliás, mamica. Tá indo. Estamos definindo. Não, mas tu tá muito forte, cara. Olha o tamanho do braço do cara, velho. Olha ali. Olha ali, meu. Como é que tá o circuito de areia lá? Tá uma guerra. É mesmo, né? Tá uma guerra de aguentar. Como o cara cansa naqueles troços, né? Nunca fez. Fala pro João... O... 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 O que é o circuito que tu faz? É tipo... Correndo... Indo pro lado... Vai pro outro... Aí depois vai... Aí depois joga umas bolas... O cara pega uma raquete e devolve... Tamo no beat tennis já? Não sei... Não sei qual é o nome daquele, uma raquete de madeira É tipo raquete de pádel Com uns furos, eu perguntei Não quero saber o nome, só vou jogar É a de pádel, é raquete pádel Que é furadinha, não é? Na areia não Na areia é com raquete normal? Vocês estão querendo me dizer que eu estou jogando beat tênis e não sei Tu pode estar jogando beat tênis e não sabe Muita gente usa substâncias sem saber Da mesma forma que eu tomei um MD sem saber Tu pode estar jogando beat tênis sem saber E os efeitos já estão pegando Mas aí o Morales me fudeu Quem é o Morales? Professor? Ah não Professor Morales Morales LGBT É Morales LGBT Morales Gays Beat tênis Mas assim, eu tenho ouvido que é um dos lugares mais Agora É um dos melhores lugares pra quem quer pegar mulher e homem São as aulas de beat tênis, as quadras de beat tênis É mesmo? É, é, reúne uma turma boa ali E vai ser mais um verão O beat tênis já está indo pro seu terceiro verão de sucesso É, né? É Ele engatou esse ano, vai ser forte Lá na Europa deu uma baixada Tanto que os grandes jogadores e jogadoras da Europa estão indo pro Brasil Ganhar dinheiro aqui no torneio Fazer torneio Eu vi isso hoje de um cara que tem um filho na Federação Gaúcha de beat tênis Tem um monte de quadra Cara, o que mais tem em Porto Alegre é farmácia Farmácia Quadra de beat tênis Tem quadra de tênis em tudo que é lugar, cara Porque é fácil, né? O que que tu faz? Tu compra um terreno, tu enche de areia E pet tênis É o que mais tem em Porto Alegre Deu uma invertida Deu uma invertida de novo É o que mais tem Quadra de beat tênis para o mais de PT Dependendo do bairro que o cara frequenta Bonano e Camboriú já não é assim, né? Bonano e Camboriú já dá uma mudada